Desde a manhã, Tia Leila escolhe um vestido para fazer um game em seu aniversário! Mas a Tia Leila escolheu um vestido! Ah, entende! Um vestido lindo! Um vestido lindo! Maravilhoso! Luísa e Tio Bob já prepararam uma surpresa para a Tia Leila! É hora de fazer um desejo e soprar velas! É hora de fazer um vestido! É hora de fazer um vestido! Ué! A CIDADE NO BRASIL